Música A minha mãe era faxineira e o meu pai era galinha Existe um preconceito estabilizado Para quem veio do complexo e é favelado Mas eles estão montando com a minha posição De servir a Jesus Cristo em jejum e oração E pela notícia de um mundo abalou Salvador, recorda o SBT Um vaguinho, uma gordura agora é servo do Senhor É servo do Senhor, é servo do Senhor Um vaguinho, uma gordura agora é servo do Senhor É servo do Senhor, é servo do Senhor Um vaguinho, uma gordura agora é servo do Senhor Disseram para mim que eu não queria conseguir A minha mulher é a faxineira e o meu pai é a garista E vocês não me vão sempre estabelecer Pra quem vê o complexo que é na verdade Mas eles não cantavam na minha posição Seguiram Jesus Cristo no dia de dia da fã E o filho da matriz 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 É certo o Senhor, é certo o Senhor, o marinho pra ponteira agora é céu É certo o Senhor, é certo o Senhor, o marinho pra ponteira agora é céu Posso dar um CD pra quem cantar mais alto? Posso? Posso, pessoal? Pode? Então vamos lá, vocês! É certo o Senhor, é certo o Senhor, o marinho pra ponteira agora é céu É certo o Senhor, é certo o Senhor, o marinho pra ponteira agora é céu Juntinho vai É certo o Senhor, o marinho pra ponteira agora é céu Quem cheirava a cocaína agora é céu É certo o Senhor, é certo o Senhor Quem fumava a baseada agora é céu É certo o Senhor Deixa eu ver se tem aí, ó Quem comava a cervejinha agora é céu É certo do Senhor, é certo do Senhor Quem é a baguja agora é graças do Senhor É certo do Senhor, é certo do Senhor O pai de merchants vai teorевar Foração do Senhor, é certo do Senhor O pai quem é a bandeira E-A! É certo do Senhor, é certo do Senhor O pai de Sony vai drewar Foração do Senhor, é certo do Senhor O Brasil nos liga, o Brasil vai poderá O Brasil é o céu do céu